Cerca de 140 mil escocesas foram vacinadas contra o vírus HPV. 89% das imunizadas não tiveram câncer de colo de útero. Esta informação científica reforça a importância de mulheres e homens, meninas e meninos, se prevenirem contra as mortes e sequelas causadas pelo papiloma vírus humano. No Brasil, por ano, 16 mil mulheres descobrem que têm câncer de colo de útero. Quase 5.500 delas falecem. É a quarta doença que mais mata a população feminina brasileira. Visto que é uma doença sexualmente transmissível. Aliás, é a doença sexualmente transmissível causada por vírus mais comum do mundo inteiro. E o homem e a mulher ficam passando de um para o outro, desde que façam sexo não seguro, não usando camisinha. Então, é importantíssimo que se tenha o sexo seguro, use camisinha, que a mulher faça o exame do Papa Nicolau, que é onde se detecta, porque a maioria das vezes as infecções pelo vírus HPV, que é o vírus que leva a isso, elas são inaparentes. A pessoa não sente absolutamente nada. Às vezes, aparecem aquelas verruguinhas, que chamam de crista de galo. A crista de galo nada mais é do que o HPV, mas às vezes ele não dá verruga nenhuma. E só vai achar no exame do Papa Nicolau. E nos homens, nem isso, porque o homem não faz o exame preventivo. Todos os casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. O papiloma vírus humano também é responsável por metade dos cânceres de vulva e 65% dos cânceres de vagina. O HPV ainda causa 35% dos casos de câncer de pênis, 90% das verrugas genitais masculinas e 95% dos cânceres de anos em homens. É uma doença indolente. É uma doença que não dá sintoma. Ela passa anos, em 10, 20, 25 anos ela vai manifestar. E quando manifesta, já pode ser na forma de um câncer de colo de útero, de vulva, de vagina, de ânus, de orofaringe, de pênis. E aí, infelizmente, costuma ser bastante grave. Nas mulheres, o câncer de colo de útero mata aproximadamente 15 mulheres por dia no Brasil. É o terceiro câncer de maior frequência no Brasil. Nos homens, ele não é tão frequente, mas infelizmente acaba levando a amputação de pênis e outras coisas mais. Mas o HPV pode ser prevenido com sexo seguro e uso de preservativos, além de vacinas. Existe vacina de graça na rede pública e também nas redes particulares. Na rede pública, ela é ofertada para todas as crianças de 9 a 14 anos para meninas, de 9 a 11 anos para meninos. Na rede particular, ela é dada dos 9 até os 45 anos para as mulheres, meninas, e para os homens de 9 aos 26 anos. E aí, infelizmente, os homens de 9 aos 26 anos para meninas. E aí, infelizmente, os homens de 10 anos para meninas.